Estou falando agora da Avenida Mauá, a água abaçou bastante, estou aqui diante do muro da Mauá. Você tem bolsões, bolsões d'água, mas aqui onde eu estou você não podia andar, a água recuou bastante. A gente vai dar uma olhada, como é que está a situação de momento, aqui na Avenida Mauá, beirando o muro. Vamos ver. Eu meço 1,79m e a água bateu no meu pescoço aqui. Estamos chegando na entrada do Cais do Porto, é a comporta principal. Está aberta, já não tem mais água aqui. A gente está agora nessa parte de dentro do Cais do Porto, ainda tem água aqui, mas obviamente muito menos do que tinha antes. A água, ainda tem bastante lama aqui. Ainda tem bolsão d'água ainda. Havia uma régua que media a altura da água, ela ficava mais para lá, mas a incêndio levou a régua. Essa é uma das entradas do Trens Urbi, o metrô de superfície de Porto Alegre. Veja a situação, numa das principais entradas. A água baixou bastante, mas a água continua represada aqui dentro. Vamos para mais uma das entradas do Trens Urbi, aqui também no mercado público. Repara aqui a escada rolante. Tudo debaixo d'água e com muito lixo. Isso tudo aqui é água, tá? É água e lixo. Aqui é uma das entradas do mercado público que foi reaberto para limpeza, né? E tem bombas aqui para fazer a retirada da água. Eu não sei qual é a previsão de retorno do mercado público, mas vai levar bastante tempo. Você consegue perceber o nível da água onde bateu. E agora o pessoal vai trabalhar aí para trazer de volta o mercado público. A água no entorno do mercado público, aqui o terminal para o BR, recuou completamente. Isso tudo estava debaixo d'água, tudo aqui coberto por água. Não poderia andar como eu estou fazendo agora aqui. Situação da Júlio de Castilhos agora. O pessoal que tem lojas aqui está limpando tudo. É um trabalho imenso, porque isso ficou debaixo d'água por muito tempo. Exultou muito lixo. Então, é uma situação bastante complicada. Dá bastante trabalho para recuperar isso tudo aqui. Situação... Situação realmente... Isso aqui é uma galeria, um mercado popular. Veja aí como é que está. Isso aqui é o centro de Porto Alegre. Tchau, tchau.